Oi, meu nome é Rodolfo Santana, eu sou gerente de criação da Páprica, sou sound designer também, sou ex-aluno e ex-professor do IAV. Eu conheci o IAV há muitos anos já, em 2004 mais ou menos, eu era músico, então eu já tinha bastante experiência de estúdio, eu passava muito por estúdio do lado do músico, na verdade, né? Prestava muita atenção no trabalho do técnico, sempre achei essa parte muito legal. Eu procurei inicialmente o curso de mesas digitais, mas aí chegando no IAV eu descobri sobre fundamentos de áudio e acústica, foi o curso que eu comecei fazendo. Eu era bem novo, acho que eu tinha 19 anos, então já era músico há muito tempo, mas a dinâmica de ser músico e a dinâmica de ser técnico é muito, muito diferente. Tanto de matéria, o tanto de estrutura que o curso tinha, a variedade mesmo de número de matérias, a gente tinha que estudar elétrica, tinha que estudar bastante matemática, e durante seis meses eu tive a oportunidade de revisitar muitas coisas que eu já tinha estudado, mas de uma forma muito prática, muito aplicada. Acho que a grande diferença é que eu via o uso, eu entendia o uso, eu entendi o porquê que eu estava estudando aquilo, tinha um contexto de estúdio, de técnica de áudio, e acho que isso foi animal. Assim que eu acabei fundamentos, eu lembro de ter feito o curso de operação em mesas digitais na época, mas na verdade, meio que ao mesmo tempo, eu já fui chamado pelo Claret para o programa de monitoria no IAV, então o meu trabalho era, a maior parte do tempo, na verdade, essa monitoria ajudar nas aulas do curso de fundamentos. Eu fiquei como monitor, professor no finalzinho, até como coordenador do curso no IAV durante seis anos. Tudo que eu sei, acho que de áudio, hoje eu aprendi nessa experiência, foi muito diverso, então peças de teatro eu consegui trabalhar por conta do IAV, os shows por conta do IAV, as gravações em estúdio, a gente fazia no estúdio de lá ou em outros estúdios, mas todos os contatos, todo esse networking era desenvolvido porque eu estava ali, então foi muito importante para a minha carreira. Música Eu gostava muito de cinema, sempre gostei muito de entretenimento, eu sempre olhava para esse lado de começar a trabalhar com algumas mídias novas do que eu trabalhava na época, mas quando surgiu essa ideia de trabalhar com game, acho que foi o mais legal, porque game, ele não é linear, né? Na verdade, é uma experiência totalmente dinâmica, que depende das ações do jogador, então o jeito de trabalhar não é mais você escriptar tudo e fazer um áudio que vai sempre tocar igualzinho cada vez que você der play, na verdade ele vai mudar cada vez que o jogador toma uma ação diferente. E aí depois de um ano e pouco eu fui chamado por uma empresa de games mobile para ser sound designer e aí eu resolvi topar a experiência. O mercado de games, acho que uma grande diferença do mercado de áudio de modo geral, eu senti bastante, é que primeiro você fica mais tempo perto do Excel do que perto da mesa de som, sabe? Você tem que se planejar muito mais. Antes de ir para o estúdio, antes de começar a gravar, você tem que fazer uma pré-produção que é muito mais extensa, muito mais complicada, envolve muito mais lógica e projeto do que um projeto de gravação. Você faz uma pré-produção quando você vai gravar uma banda, durante o tempo você passa se preparando, mas no caso do jogo é mais complicado porque você não sabe as ações de fato que o jogador vai tomar. É muito mais parecido com lógica de programação, de certa forma, do que com áudio. Quando você trabalha com games, você tem que pensar em experiência de usuário, como a pessoa vai se sentir jogando, então você tem que desligar às vezes o lado técnico da cabeça e ligar o lado jogador e jogar de fato para entender a experiência e aí sim você vai refinando, sabe? Então acho que essa é a grande diferença. Você nem sempre vai trabalhar com um jogo que você é o público-alvo daquele jogo, mas tem que conseguir se transportar. As pesquisas de marketing ajudam bastante, sabe? Então você tem uma... você traça uma persona, você faz um levantamento e isso a gente consegue fazer através de dados nos jogos. O que essas pessoas assistem, o que elas ouvem, que programas de TV e tudo mais, isso começa a te... começa a dar uma ideia na sua cabeça de quem é o jogador. Isso ajuda você a construir um jogo que a pessoa vai se relacionar melhor porque faz parte do mundo dela, já é aquilo que ela gosta. Hoje eu sou gerente de criação da Páprica, então hoje eu tenho um time de 15 pessoas que são bem multidisciplinares, na verdade. Para mim, o IAV foi importante em vários aspectos e acho que toda a lógica de endereçamento de mesa digital, sabe? Um diagrama de mesa, um fluxo de sinal que você constrói é relativamente parecido com aquilo que você faz com um time, sabe? Você tem que entender toda a demanda que está vindo ali, chegando na sua mesa, só que os canais são as pessoas, você tem que saber quando equalizar cada um, você tem que saber quando cada pessoa entra, quando cada pessoa sai, tornar as coisas lógicas que um técnico de som precisa ter. O IAV me ensinou muito em diversos aspectos diferentes, em diversos cenários diferentes. Isso eu trago muito para a minha vida profissional hoje como um gestor de um time. A VOLÚNICA DIVO A VOLÚNICA Legenda por Sônia Ruberti